Go, 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 shawty, it's your birthday, we gonna party like it's your birthday, we gonna sip a party like it's your birthday, and you know we don't give up E aí Clash Shores, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, hoje aí mais um unboxing muito louco, uma caixa misteriosa da Nerd ao Cubo Como eu sei, tá escrito aqui irmão, não sou tão louco assim né, tá escrito aqui Nerd ao Cubo, é a caixa desse mês, eu posso falar pra vocês que esse mês tá pesado irmão Tá pesada pra caramba, e eu não abri ainda, vou abrir com vocês agora, então partiu, ó tá até abarrotado o negócio, parece que tá abrindo sozinha De tão pesado que ela tá, tão cheia que ela tá cara, cê é louco, então vamos lá, vamos abrir aqui, vamos ver o que a Nerd ao Cubo preparou pra gente esse mês Lembrando que o link da Nerd ao Cubo tá aqui embaixo, o site deles, você pode entrar lá no site deles, já reservar a sua próxima caixa Essa caixa aqui, já era, você não consegue mais, porque você tem que tá cadastrado pra poder receber a próxima Você entra no link aqui embaixo, que vai tá na descrição, clica nele, já vai pro site da Nerd ao Cubo, já faz a sua inscrição Paga uma taxa, é uma taxa mensal que você vai pagar, só que cara, você vai ver, como eu disse no vídeo anterior Um item, uma camiseta que vem aqui, alguma coisa assim, já compensa o valor que você vai pagar por mês Então você vai pagar o valor de uma camiseta, vai ganhar uma camiseta e várias outras coisas cara Então isso daí vale muito a pena rapaziada, só pra dar essa ideia, porque vale a pena realmente mano Então vamos lá, quem curte Nerd, se curte né irmão, quem curte tudo isso daqui ó, todos esses itens aqui ó Curte Nerd ao Cubo né rapaziada, não tem como não curtir, então ó, os bótons aqui, todos eu recebi da Nerd ao Cubo É, tem alguns itens também, esse daqui ó, deixa eu só olhar a frente, esse daqui também o, o mano, o mano do mal ali Que eu falo que é o mano do mal com, que eu coloquei a marreta na cara, no corpo dele aqui pendurado também Muito top rapaziada, então é isso daí, vamos lá, vamos abrir essa nova caixa da Nerd ao Cubo Vamos lá, vamos ver aqui, por onde eu vou abrir, vamos lá, vamos lá, vou abrir aqui pra vocês E a gente vai conhecer junto aí, sobre o que é o desse mês, lembrando que todo mês a caixa da Nerd ao Cubo faz, é temática Então todo mês ela pode ter um tema diferente, é, e vários itens, pode ter dois itens diferentes, de coisas diferentes Por exemplo, é, da passada veio coisa do Sherlock Holmes e veio também Identidade Born, então era meio que uma coisa de detetives Então era bacana, e agora vamos ver o que é essa desse mês Ó lá rapaziada, uma coisa legal, ó, essa daqui, a caixa não veio temática como a outra, então pode ser que tenham vários itens diferentes E ela tá realmente pesada, essa é a caixa Nerd ao Cubo Você, ó, faça seu unboxing, eles incentivam você a fazer o unboxing, colocar no seu canal, colocar no, no YouTube, no Facebook, no Instagram, tirar foto E você manda com a hashtag deles, ou copia, ou menciona eles, e aí eles vão, eles vendem, eles vão escolher as melhores unboxings ou fotos a respeito da caixa do mês E aí eles mandam um brinde, uma outra caixa com brindes, cara, é muito top rapaziada Então, tem várias formas de ganhar, cara, tá realmente pesada, então vamos ver, para de frescura, sem papagaiadas, vamos ver o que tem aqui dentro, rapaziada Então vamos lá, partiu Ó, tô abrindo agora, junto com vocês, ó, Nerd ao Cubo Nossa, tem, ó, já vi aqui pela revista Vem sempre uma revista, que é spoiler ao cubo Ele fala sobre, é, cara, alienígenas Sci-fi, ó lá, como não ser abduzido O que esperar de Guardiões da Galáxia 2 E lá em cima tá falando Pokémon GO, tudo o que você precisa saber Isso é bacana, hein, rapaziada Vem a revista aí, ó, com tudo Nossa, cê é louco, cê é louco, já fui dando uma olhada aqui nas coisas, cê é louco Ó, uma revistinha com tudo, é, a respeito da Do unboxing da, da caixa passada, ó Muito bacana E aí eles colocam aqui, ó, quem fez unboxing Que tá aqui na revista, então eles mencionam, né, algumas unboxings É isso aí, ó, vários canais, várias pessoas No Instagram e em outros locais também Que fizeram, tiraram foto, fizeram unboxing E colocaram nos canais, ó Muito legal, né, rapaziada, muito legal mesmo E é isso aí, aí vai aqui toda a revista, né Várias coisas e no final eles falam a respeito do que veio Mas eu não vou ver por aqui, eu vou mostrar pra vocês agora Rapaziada, primeira coisa Mas eu falei pra vocês, quando vem uma camiseta Já compensa o valor da caixa que você pagou aí E olha o que veio Camiseta, rapaziada Camiseta, nossa, deve ser muito top também As camisetas da, da Nerd ao Cubo são muito tops E ó, vamos ver agora o que é essa daqui Do que se trata Vamos lá Hoverboard The future of fun Olha lá Hoverboards Cara, eu sou doido pra ter um hoverboard, cara Queria muito, cara Quem sabe um dia eu consiga Alguém que esteja vendo aí que tem que faz hoverboard Ou que tem que venda Tamo junto, hein, rapaziada Aceitaria na boa e faria uma puta propaganda da hora Porque eu curto, rapaziada Então, uma camiseta muito top aí, ó GG, né, moleque? GG, porque tá ligado Camiseta Essa camiseta aqui, ó Já compensa o valor Do, da caixa Nerd ao Cubo Cheirinho bom Cheirinho de novo, né, rapaziada? Camisetinha Hoverboard Então, vamos lá Meu Deus Vamos ver o que vai vir aqui também Nossa Cê é louco Cê é louco, rapaziada Ó, ganhou um bottom Um bottom do Jornada das Estrelas Star Wars É isso mesmo? Então, vamos lá Vamos colocar aqui mais um bottom Mais um bottom É isso aí, ó Mais um pra coleção Tá aqui Mais um ali em cima Já tá aqui Junto com os demais, rapaziada Então, vamos lá Partiu Vamos ver o que mais tem aqui Ó lá Uma outra coisa aqui O que será que é isso aqui? Ó Vamos lá Vamos abrir aqui pra ver o que é Vamos lá Abrindo tudo com vocês aqui, ó Cara É um estojo, mano É um estojo É um estojo Polícia É, telefone público Ah, é um telefone público, mano Um estojo em forma de Telefone público, moleque Muito top Da Nerd ao Cubo Pra rapaziada Isso aqui meu filhão vai curtir, né? Estojo novo Da Nerd ao Cubo Muito top, né, rapaziada? Muito legal Estojão top Top, moleque Então vamos lá Nossa, mano do céu Cê é louco Olha o que a gente Ah, mano Cê é doido Olha isso aqui Chiclete recheado TNT 50 unidades Uma caixa de chiclete, moleque TNT meteoro, moleque Meteoro de morango quente Asteróide de frutas doce Cometa de gelo gelado São os sabores que tem E são esses daqui, ó É o TNT meteoro, moleque Pelo amor de Deus Isso aqui deve ser daqueles Daquele que O barato é louco Esquenta boca pra cacete, tá ligado? Deve ser ardido pra porra Mas aí, ó Caixinha de chiclete, moleque Muito top Essa nerd é o cubo É o maior barato Agora, olha isso aqui, cara Que louco, rapaziada Nossa, olha isso aqui Olha isso aqui Ultraman, mano Cara, olha isso daqui, mano É uma revista em quadrinho, né? É óbvio que não chama revista em quadrinho Mas do Ultraman, mano Olha que louco, mano Que top Muito legal, né, rapaziada? E acho que pelo que eu vi aqui, ó Ele vem no estilo Ó, Ultraman voltou Após inúmeras batalhas Pra defender a terra O herói nunca foi visto E com o tempo se tornou uma lenda Ultraman Muito top Muito top, rapaziada Muito legal Recebemos aí, ó Uma revista em quadrinhos Não é revista em quadrinhos que fala Esqueci o nome Agora fugiu, mano Do Ultraman Muito top, mano Então vamos lá Vamos ver Olha isso Nossa, moleque do céu Meu Deus Nossa Cara, eu ganhei O livro 1 Do Star Wars Jornada para estrelas O Despertar da Força Chuck Winn Marcas da Guerra Trilogia Aftermatch Livro 1, mano Olha que top A guerra não acabou E aí É um livro muito louco Sobre Star Wars, cara Olha que Que doideira, cara Que doideira, rapaziada Muito top Olha que louco Mano Da hora Demais Olha esse livro Que top, mano Pelo amor de Deus, hein Nossa, tá louco Olha isso aqui Star Wars Muito louco, rapaziada Olha que top, mano Falei pra você Cara, um livro desse Um É Mangá É mangá Isso mesmo Mangá É Uma caixa de chiclete Pra dar uma zoada Um estojo E uma camiseta Tudo isso você consegue Assinando aí A caixa da Nerd ao Cubo Então é isso aí, rapaziada Mais um mês De Nerd ao Cubo Mais um mês aí Que o canal Bruno Clash Recebe aí A Nerd ao Cubo A caixinha da Nerd ao Cubo Então é isso aí, rapaziada Espero que tenham curtido o vídeo E se você curtiu Mete aquele like aqui embaixo Pra fortalecer E clica aqui embaixo No link da descrição Vai ter o link direto Pra Nerd ao Cubo, rapaziada Então se inscreve lá Pra poder receber sua caixa Pro próximo mês É isso aí, rapaziada Tamo junto Um abraço Fui